Olá, boa noite. O primeiro final de semana do ano vai ser movimentado nas estradas. 85 mil veículos devem usar a freeway para chegar ao litoral norte entre hoje e amanhã. Já na rodoviária de Porto Alegre, a procura por passagens para as praias é grande. Filas nos guichês, plataformas de embarque movimentadas e a espera para chegar ao destino final. Acabou na canoa. Os olhos. Tramando aí. Passear, veranear um pouco, descansar, desestressar da cidade. 75% dos bilhetes vendidos na rodoviária de Porto Alegre são para os litorais norte e sul do estado. Apesar do movimento mais acentuado do que o normal, este é um final de semana tranquilo por aqui, já que muitas pessoas optaram por viajar próximo ao Natal e ao Ano Novo. Para esse final de semana nós tivemos um pequeno reforço nos ônibus extras e em torno de 30 horários apenas. Aqui na freeway o fluxo aumentou logo no início da tarde. A expectativa é de que passem por aqui 50 mil veículos em direção às praias até o final do dia e outros 35 mil neste sábado. Para ter uma viagem tranquila, a sugestão é pegar a estrada amanhã a partir do meio-dia e no retorno antes das duas horas da tarde do domingo. Se todo mundo deixar, digamos, para fazer seu retorno no final do dia, pode sim que a rodovia opere na sua capacidade máxima operacional e você registre pontos de lentidão e fluxo parado. Então pode ser assim, mesmo não tendo uma condição de fluxo muito elevada no total, mas se todo mundo deixar para voltar no mesmo horário, a rodovia tende a chegar no seu limite e ter os pontos de condicionamento. É possível acompanhar o fluxo de veículos e as condições da rodovia através do site e do Twitter da Concepa. As férias chegaram, as malas estão prontas. Agora é só seguir para o destino escolhido, certo? Errado, pelo menos para quem esqueceu de fazer a revisão das condições gerais do carro. É que essa manutenção preventiva, além de salvar vidas, pode evitar dores de cabeça, como todo mundo ficar a pé no meio do caminho. A revisão deve ser programada com pelo menos uma semana de antecedência. 600 reais é o valor mínimo que o motorista deve reservar para essa paradinha na oficina mecânica. A atenção principal está na qualidade dos pneus e em possíveis vazamentos nos freios, além dos faróis e do sistema de amortecimento do carro. Outro item super importante são as mangueiras de arrefecimento. Os veículos aquecem muito na estrada, em viagens de férias, nas rodovias, a gente vê muitos carros empenhados por causa deste componente. Tem que examinar o estado delas por fora, se tem alguma bolha, se elas estão ressecadas, se o aditivo do radiador está correto e está dentro dos padrões de normas de utilização. Mesmo os carros novos, com cerca de 5 mil quilômetros rodados, precisam de revisão antes de pegar a estrada. Mas o que vem acontecendo ao longo dos anos é exatamente o contrário. Segundo este inspetor da Polícia Rodoviária Federal, os brasileiros têm deixado de lado os cuidados com o veículo antes de viajar. O motorista brasileiro não tem o costume de verificar níveis básicos, itens básicos da manutenção do seu veículo. A pressão dos pneus, o nível de desgaste dos pneus, o nível do óleo do motor, são itens que o motorista, o condutor hoje, não faz essa revisão. A revisão veicular dura em média seis meses, mas ao notar qualquer problema no carro, a dica é correr para uma mecânica, já que a prevenção pode evitar gastos desnecessários e acidentes no futuro. Menos mortes nas rodovias federais gaúchas. Em 2016, 346 pessoas perderam a vida em estradas sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado, uma queda de 12% na comparação com o ano anterior. Já as multas por excesso de velocidade dispararam. O aumento foi de 28% em relação a 2015, com mais de 200 mil autuações. Também foram detidos mais de 4 mil suspeitos e apreendidas quase 7 toneladas de maconha. Foi lançado hoje em Brasília o Plano Nacional de Segurança, que, entre outras medidas, estabelece metas de combate ao assassinato de mulheres, o chamado feminicídio. As ações começam por três capitais e uma delas é Porto Alegre. De 2014 para 2015, a ocorrência destes crimes aumentou 32% no Estado. E só no ano passado, mais de 5 mil mulheres pediram medidas protetivas contra os agressores. Verônica de Oliveira, de 36 anos, e Juliana Colassa, de 39, viveram poucos dias de 2017. As duas foram mortas pelos companheiros em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Deixaram filhos e aumentaram as estatísticas de feminicídios. Porto Alegre é uma das três capitais do país que vão fazer parte de um projeto piloto para combater o feminicídio, os crimes contra as mulheres. A ação é um dos eixos do Plano Nacional de Segurança, que foi lançado ontem em Brasília. Para a coordenadora das delegacias da mulher, são várias as causas das mortes. Por isso a gente sempre incentiva, na primeira agressão, a mulher já fazer essa ocorrência policial, não deixar a situação piorar, então imediatamente procurar a delegacia. Há outras situações em que as mulheres tinham ocorrências policiais, inclusive medidas protetivas, que já estavam sendo descumpridas e ela também não havia procurado a delegacia. Porque no descumprimento da medida protetiva, a Polícia Civil pode tomar uma outra medida, que seria uma representação por uma prisão, a medida protetiva é um procedimento inicial, que pode ser agravado por uma prisão preventiva do agressor. A Secretaria de Segurança Pública do Estado já recebeu viaturas e computadores para o combate à violência contra a mulher. Agora, espera receber mais recursos. Essa participação do governo federal com certeza vai nos auxiliar na questão financeira, na questão de convênios, que também já existe desde o início do governo. A representante da Temes, uma ONG que combate a violência de gênero, defende a volta das secretarias estadual e federal das mulheres e a capacitação de agentes de saúde que recebam as mulheres vítimas. E afirma que iniciativas simples, como um aplicativo para celular, podem salvar vidas. Um aplicativo como um botão do pânico para a mulher que está em situação de violência poder chamar a polícia mais rápido. E a polícia já teria essa medida protetiva, o número, o nome do possível agressor e a localização dela em segundos na tela do despachante do call center. Outro eixo do Plano Nacional de Segurança prevê a construção de presídios federais e a compra de bloqueadores de celulares. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado e os estragos provocados pelas chuvas no Vale do Paranhana. É em instantes. Neste fim de semana, o tempo volta a ficar instável em todo o Estado. Amanhã, o dia ainda começa com sol entre nuvens, mas a partir da tarde, há risco de temporais, principalmente na região norte, nas missões e na campanha. A chuva pode vir acompanhada por granizo e ventos fortes e a instabilidade continua no domingo. No litoral norte, faz calor. Máxima de 29 graus em Tramandaí. Em Ijuí, a temperatura sobe ainda mais, chega aos 32. Em Alegrete, os termômetros alcançam os 30 graus. Já em Cachoeira do Sul, a máxima é de 31. E em Pelotas, o sábado, também vai ter calor de 30 graus. As prefeituras de Rolante e Riozinho, no Vale do Paranhana, decretaram situação de emergência em função dos estragos provocados pelas fortes chuvas dessa madrugada. Conforme a Defesa Civil do Estado, a principal causa da enxurrada que atingiu a região foi um deslizamento de terra que bloqueou um trecho do rio Mascarada. Nesta tarde, a Defesa Civil sobrevoou os municípios para avaliar a situação. Conforme o órgão, o nível da água baixou e as famílias já estão voltando para casa para iniciar o trabalho de limpeza. Em 24 horas, a precipitação chegou a 66 milímetros na região. Cerca de 100 famílias tiveram as casas atingidas. Além das residências, a enxurrada também danificou a rede de energia elétrica, estradas, empresas e a produção pecuária. Equipes da Prefeitura, Defesa Civil e Secretaria Estadual do Trabalho fazem mutirão para auxiliar a população. Foram registrados apenas danos materiais. A sede dos bombeiros voluntários de Rolante está recebendo doações. Água potável, alimentos e vestuário são os itens prioritários. Mais informações pelo telefone 51-3547-3108. E em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí não para de subir. Na Praia Nova, os comerciantes tiveram que interromper a temporada de veraneio com medo de ficar embaixo d'água. A reportagem da TV Cachoeira foi conferir de perto a situação do nível do rio, que já ultrapassou os 19 metros. Nas últimas 14 horas, o nível aumentou 43 centímetros. Por isso, já estão encaixotando todas as coisas. Estamos arrumando para ir embora já, porque eu esperar a enchente é brava. O ano passado saímos daqui com água 20 centímetros dentro dos baros já. E aí, se eu não aguardo, estamos se ajeitando agora aqui para ir embora já. Já estamos encaixotando. Com antecedência, né? Para não ficar com água nas minhas joelhas aí, dentro da água, de molho, o clima é ruim, né? O Jorge Moraes começou cedo. Aproveitou para tirar os refrigeradores, todo o estoque e as louças do bar. Com esperança de que a enchente não atinja a parte mais alta e conhecimento de 12 anos na praia deixou tudo por ali mesmo. Eu tentava ver como vai se comportar a água, se não subir muito e ficamos ali até baixo, nós voltamos. E aí fica sempre, deu olho para ver se vai precisar tirar mais alguma coisa. A temporada do Jorge ganhar com o estabelecimento era nestes meses. É dezembro, janeiro. E aí com essa enchente? É, me curta bastante. Dificulta? Ah, mas... E há mais de 200 anos no Brasil, o circo encanta plateias de todas as idades. É uma das artes mais completas. Mexe com as emoções através da música, da dança, do contorcionismo e também do humor. Mas para que esse mundo de magia aconteça, é preciso dedicação e entrega. Quem nos apresenta os bastidores daqueles que fazem do circo um estilo de vida é a TV Unisc de Santa Cruz do Sul. Lugar de diversão e alegria. O circo ainda mantém o encanto de muitas pessoas, mesmo em tempos de novas tecnologias. Artistas de diferentes habilidades fazem do picadeiro um lugar mágico. O circo Hackmer, que foi fundado em Franca, interior de São Paulo, está na estrada há 30 anos. O espetáculo já percorreu vários países, como Argentina, Chile, Venezuela e atualmente se apresenta pelo Rio Grande do Sul. Até a hora da apresentação, os artistas que vivem no circo levam uma vida assim como a nossa. Eles lavam, cozinham, estendem as roupas, as crianças vão para a escola. Algumas diferenças estão na moradia. Em vez de uma casa fixa, as 12 famílias moram em trailers. O malabarista, trapezista e acróbata Gilson é de Belém do Pará. Entrou para essa área aos 14 anos e já atuou por cinco circos. Quando a gente trabalha no circo, a gente não tem o pensamento de sair para viver de outra vida, mesmo porque você se dedica ao circo. Então, quando o artista está naquela pegada de apresentação do espetáculo para o povo, nunca passa pela cabeça de ter que sair, ah, eu vou sair do circo para morar na cidade. Não passa por isso. As crianças e adolescentes que moram em circo também frequentam a escola. O circo chega na cidade, aí tem um documento, uma lei que ampara as crianças no circo, que toda criança quando chega na cidade, aí levando esse documento na escola, a escola tem por direito de receber a criança de circo. Conforme o que a criança aprendeu na outra escola, tipo, a gente fica um mês na cidade, nós ficamos um mês aqui, aí o que a criança aprendeu nesse um mês, é passado para outra escola. É feito um documento, tipo assim, fazendo um acompanhamento de tudo que a criança aprendeu lá, é questão de prova, é de trabalhos, né? E vai passando. O espetáculo dura aproximadamente uma hora e meia. Os treinamentos e os ensaios geralmente são durante a madrugada. Aqui não tem rotina. Cada dia é um dia. E a gente é muito feliz. O ruim é que sempre, tipo assim, quando a gente faz amizade, tem que ir embora já. Já é o último dia, aí já tem que ir embora. O circo, para mim, é a minha vida. Entendeu? A gente vive disso aqui, entendeu? É uma família. São artistas que vivem por esta arte e fazem de tudo para tornar a vida do respeitável público mais feliz. E nós voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até lá.